Esse jogo tem Serra Elétrica, mas não é do Chainsaw Man. Texas Chainsaw Massacre, em inglês, Texas da Serra Elétrica do Massacre, ou quase isso. É um jogo baseado naquele filme antigo chamado Massacre da Serra Elétrica. E é um jogo de terror cooperativo onde até quatro sobreviventes precisam escapar de três inimigos que também são outros jogadores. Os sobreviventes precisam realizar uma série de etapas ao longo do jogo sem deixar os assassinos verem ou ouvirem eles. Caso contrário, suas vidas estarão em jogo. E pra você que é viciado em jogos como Dead by Daylight, não tem nada que salvar um amiguinho pendurado no gancho não, viu? Se o assassino te derrubar, é morte. Cabou o jogo pra você, fio. Então muito cuidado e pra evitar isso, deixe seu like e se inscreva no canal. Ah, e como você vai ver agora, a gente não fazia ideia de como você jogava porque ninguém fez o tutorial. Então a gente vai aprendendo conforme as partidas vão rolando. Ah, e aliás, você vai aprender a odiar esse velho desgraçado aqui, ó. Bora. No Massacre. It's gonna be the day that ain't gonna burn a farm to you. Whoa. By now we shine a soul. Now when it's got his money gonna do. I don't believe that anybody feels the way I do. About your sister. About Nars. And all around me from the frame of Fryzy. And all around me ain't enough. Fryzy. What's that? Why? Why? Because they're in it. And all around me ain't enough. Sing it. And all around me. And all around me. And all around me. We all around me. Aí eu fiquei... Tem que customizar? Eu sei tudo. Tem que customização de personagem? Dá pra clicar nele e ver ele. É isso que vocês estão customizando? Nossa, que legal. Mano, não tem nada. Tá passando tutorial, ó. Tô entendendo nada. Eu cliquei em play agora. Não, public, private. Tem que criar um lobby. Ô, VX, você fez errado, ô, demônio. VX, xixi. Eu fiz errado? Ah, agora sim. Fire in net. É porque eu tava no tutorial. Eu fechei o tutorial, agora eu não sei demais. Põe, ou se... Aí eu não tenho direito a tutorial. Eu que me f*** isso mesmo que você tá falando? Ninguém sabe nada do que tá falando. Esse daqui é do anime Chainsaw Man? Ô, galerinha, quatro minutos de... Ô, o Diogo não lançou hoje? Como que demora quatro minutos pra jogar uma partida? Eu acho que esse jogo não vai ter... Hype nunca teve, viu, mano? Mano, eu não sei quem de vocês viu esse jogo aí, velho. Não fui eu, mano. Não fui eu. Não foi. Ih, achou. Achou, fala dele. Tá ripado, tá ripado, tá ripado. Tá, o que que eu faço? Ué, o que que eu faço? Eu sou vítima. Alô, alô, alô. Boa noite. Oi, oi. Gente, eu não sou eu. É até que customizar. Nossa, o Suzuni tá falando no negócio lá, parece que ele tava no copo, na cozinha, no banheiro. Ah, pegou outro microfone, mano. A gente vê minha voz o tempo todo, que péssima ideia. A sua tá duplicada com ele. Suzuni, sai do abate-caverna. Ó, is it quiet and hiding. Encontra itens úteis. Find useful itens. Unlock exits. Escape the family. Ah, não, o vídeo vai ficar triste, mano. Ai, gente, o que é isso? Ai, peraí, eu preciso desevitar esse microfone. Ah, entendi. Galera, eu tô dando... Ai! Já morreu? Eu tô fazendo barulho, entendi. Tem que... Ah. Ó, é. Eita, porra! Eita! Marca a descrição, é o sol. Acordou o voo, acordou o veio, coitado. A voz de detect... Traduz pra gente, né? Aí. Tem que ficar parado pra evitar detecção pelo vovô. Mano, eu acho que eu tô... Nossa. Gente, eu tô pegando um bagulho de osso aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja. Ô, gente, eu acabei de lembrar um bagulho. O que é pra gente fazer mesmo? Eu vi, doideira, eu vou morrer. Nossa, que susto! Sai! Sai, mano! O áudio desse... Meu Deus, agora que eu percebi, eu tô de fone todo trocado. O cara tava na minha esquerda, eu viro na direita. Coelho, sai daqui! O que é isso? Eu quero que você esteja mal. Eu tô correndo. Eu não sei o que eu tô fazendo, eu juro. Eu não faço ideia do que eu estou fazendo. Eu também não sei, eu tô pegando osso, cara. Que é você? Ai, eu fiz barulhos! Ai, eu fiz barulhos! Eu sou a Daniela, uma das maiores sobreviventes desse jogo. Porém, eu trabalho... Vamos tomar no... Daniela. Cala a boca, seu metido. Eu vou contar para o meu pai, ele tem muito dinheiro. Seu pai que se foda. O meu pai tem muito mais dinheiro que o seu. O meu pai é ginecologista. Cala a boca, peituda metida. Peituda metida. Eu não estou ouvindo, eu não consigo ouvir muito daqui de cima. Late mais alto, por favor, querida. O que é você? Então você ouve Larissa Popozou... Não, não é. Com licença, sai. Ai, Brittany, como a gente se meteu aqui. Ai, meu Deus, tem pessoas mortas aqui. Ai, não. Cara, eu acho que eu estou sendo visto por alguém. Eu não sabia mais o que fazer, então eu abri uma caixinha. Cala a boca. Cala a boca, você. Pessoal! Não, não é você, a galinha. Ela tá amarela. O que tá acontecendo? Foi um vídeo. Gente, alguém pensou em aprender um jogo antes? Cara, o que tem que fazer? Tem botão para ver a missão? Cadê? Cara, eu sei que eu preciso de uma gazu, aparentemente, porque... Você de um gayzão? Eu abri aqui, gente. Vem aqui comigo. Gente, eu nem sei. Ah, tá, fez barulho para car... Estou indo aí correndo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu nem sei correr, porque eu tô sangrando. Estime do basement, estime do basement. Mas como que eu saio, caralho? Onde que tá essa p***, cara? Eu tô na porta amarela. Ele escapou do basement. Tá. Ah, a porta amarela. Agora entendi. É a porta amarela. Onde eu vou ir? É a porta amarela. Quem que é esse, maluco? Ele é do mal. Ele é do mal. Ele vai me matar. O que tá acontecendo? Eu só estou ouvindo barulhos. Estou ouvindo gemidos. Estão me fazendo sangrar. Pula aqui. Ai, eu pulei no poço. Eu achei uma tal de unlock tool aqui, mano. Achei um fuse. Achei um fuse. Eu não sei o que que é. Esse cara é do mal. Inclusive, quem que é o cara é do mal? Eu não vi ninguém do mal. Ele vai me dar facada. É a família. É a família. Ai, 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 ai. Cadê? Escapei do basement. Eu não sei como. Cara, eu tô abrindo as portas. Acho eu vou. Acho eu vou. Mate nele. Acho eu velho. Tem como matar. O que foi? Sprint! Sprint, bitch! Sprint now! Oh my God! Oh fuck! Oh fuck! Entra, 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 entra. Ai, caralho, ele me viu. Ok, eu meio que me f... Gente, eu fugi de volta pro basement. Eu meio que não tinha muito o que fazer. Desculpa. Tem como matar o vó? Chuta ele. Eu tô entendendo como funciona o jogo. Claro que tá. Não, pior que eu tô entendendo o real. Mas é muita coisa pra explicar. É muita coisa pra explicar. Ele é a família. Ele é a família. Paca no c... Paca no c... Enfia a família no c... Sai daí, mano. Calma, calma. Corre da família. Corre. Sai, filha da puta! O cara da puta! Para! O cara da serelepe. Vai te f... Como que mexe com a gazóia? Eu tenho uma faca. Dá pra dar facada no velho. Oh fuck! Fuck, bro! Não pode, só medo, idiota. Passa! Ok, deu bom? Aí, ele me matou. Desgraçado, filha da puta. Mano, minha cabeça entrou dentro do meu peito, rapaziada. Ai, não morram, meninas! É com vocês, meninas. É com vocês. Estamos mortos. Ai, não, Brittany. Ela era tão jovem. Eu não gostava dessa vadia mesmo que ela morreu. Mas quem morreu foi o coelho. Outra vadia. Gente, eu meio que tô entendendo como esse jogo funciona, só que, cara, é muita mecânica. Cara, é... Ó, primeiramente, sabe aqueles ossos que a gente pega no chão? Esses ossos é pra gente matar fontes de barulho. E essa fontes de barulho, cara, pode ser, tipo, até esses negocinhos que ficam pendurados, como pode ser também galinha. Tem uma galinha que tá fazendo barulho. E aí, você tem que abrir as portas pra ir fugindo, basicamente. Aí, você tem que achar a chave inglesa pra poder abrir as portas. E aí, quando o vô grita, assim, tem que ficar parado um tempo pra não dar posição. O primeiro objetivo é a gente subir, sair do basement, né, do porão. E aí, lá em cima, não faço ideia do que tem que fazer, porque eu tive que me jogar pro porão de novo. Ó, fica parado. Ó, gritou. Gritou, velho. Parado, tô parado. Eu não tô achando a saída. Não, pai, eu tô indo. Agora eu preciso sair. Eu não quero sair do meu. Eu não quero sair. Não quero sair. Vx vai congelar. Eu vou sair do Amário. Nossa, e o cartão não dá pra ficar, não. Eu vou vazar agora. Mano, a única merda é que, depois dessa saída, eu não sei o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer na casa do velho? Não. Obrigado, mano. Era o que eu precisava. Pergunta pra mim. Você sabe? Não. Eu gosto do Vx, ele tá uma hora no par. Eu sou desgraçado. Hã? Olha o Tio, filho! Olha o Tio, filho! Cuidado, cuidado! Socorro, Brittany! Oh, my God! O cara tá dormindo. O cara se desconectou. Vamos, gente, aproveita! Aí é sacanagem, cortar o pescoço é sacanagem. Mano, é bem suave as portas. Olha, fica rindo. Fica rindo ainda, filha da puta. Tem como eu respectar o Vx, mano? Aham, sim. Então. Não por muito tempo. Oh, por que você fez isso? Toma, toma! Tu vai matar ele? Toma! Arrombado! Ai! Ai! Vai, vai! Ele vai matar agora, né? Vai rastejar, mano. Aperta C, pelo amor de Deus. Aí. Ih, nível 3 do vovô, hein? O que ele faz agora? Ele anda? Eu acho que dura mais tempo o bagulho dele, tá ligado? Então, mas o bagulho dele fica revelando quando a gente se mexe, né? Isso. Não, Brittany! Você fez barulho! Você fez barulho? Puta... Você vai morrer. Ih! É meio burro, né? Meio burro, não é burro? Tadinho, gente. Ele é burro. Ai, gente! Eu vou matar! Olá! Tudo bem? Corre, Brittany! Nossa, o cara tá... Ah, boa! É isso mesmo. Isso, você atira na direção do cara que tá com a serra elétrica. Com licença, querido. Ai, eu vou embora daqui. Eu vou sair correndo. Ai. Ai, eu desmaiei. Que isso? Que que é isso? Por quê? Sangue. Perdeu sangue. Perdeu sangue. Como que eu perdi sangue? Mas porque ela desceu o degrau? Ela tem anemia? Que que é isso? Ali, ó. Não sei. Ai, que dor. Ó, aquele poço ali não vai ali. Você vai voltar pro porão. Eu fiz isso e me arrependo. Vai no poço. Vai no poço. O quê, seus olhos? Não é pra ir no poço? Não vai, não vai, não vai. Filha da puta. Boa, perdeu vida ainda. É um animal. Cara, então... Você é meio que se fudido, sabe? Eu vou desmaiar, eu vou. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar agora, ó. Agora, hein? Eu vou desmaiar. Ai. Ai. Cara. Não, ele morreu. Morreu. Por que tem asma? O cara tava desconectado e ganhou. Então. Não, vocês tão me zoando. Vamos conversar aqui. Vamos compartilhar experiências, meu. Vamos lá, ó. Coisas que eu aprendi do jogo, tá? Primeiramente. A gente precisa pegar itens pra conseguir tirar aqueles negócios pra barulho. O barulho é o único jeito dos bichos virem atrás da gente, obviamente, né? Então... De eles saberem onde a gente tá. Calma lá. Exatamente. É, tem que pegar o osso pra matar a galinha ou pra tirar os negócios de osso e tal. E tem que também pegar... Tem que abrir as portas pra sair. Eu odeio você, bicho. Eu odeio muito você. E tem um outro jeito. Deixa eu falar, corno! E tem também o vô. O vô é muito importante porque quando ele vai gritar, ele grita e tem que todo mundo ficar parado. Dependendo do nível do vovô, a gente tem que ficar parado mais tempo ou menos tempo, entendeu? Cara, vocês são uns cornos. Aí a gente sobe e aí tem que ir pra casa deles? Por que a gente só não vai pro meio do mato? Qual é a burrice? Cara, é porque no filme... Vocês já assistiram o Massacre da Saia Elétrica? Então, no filme, a cidade inteira meio que conspira com esse pessoal aí. Então, tipo, fugir da casa não era tão bom assim, tá ligado? Eu acho que eu tô ligado. É uma cidadezinha pequena que os caras são tudo meio loucos, né? Não gostam de forasteiro e tudo mais. É, exatamente. A mulher só... Posso dar um spoiler do filme? Foda. Não, 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 não! Ai, meu Deus, não! Ai, meu Deus, são bonis. Ai, eu tô chorando. A mulher só conseguiu fugir porque passou um caminhoneiro forasteiro do nada que levou ela embora. Forasteu ou churagou? Sério mesmo? Porque o meu medo era eu. E aquela cena que o Harry Potter me mete o dedo no c... do Voldemort, hein? Você lembra? Na... A varinha? Ele mete a varinha no c... Isso. Pô, é muito da hora essa... Aê, achou, gente! Foi. Eita. Tiffany, tamo de volta! Ai, Britney, você ressuscitou, meu papai comprou, eu ressuscitou pra mim. Ai, é verdade, é verdade. Custou, custou, é, é 150 reais na Shine. Ai, aqui custou meio milhão de dólares. Ai, não acredito! Acredite se quiser, essa vagabunda. Você é burra, tinha na Shine, vagabunda. Eu não compro na Shine, eu compro na Calvin Klein, na Coco Chanel, eu compro na Shopee. Aliás, eu não sei o que minhas habilidades fazem, meninas, vocês sabem? Minha habilidade faz uma bolsa da Louis Vuitton. Fomos sequestrados por uma família Lu. A gente vai ter que achar itens, abrir as portas... Eu não acredito! E meter o pé daqui. Eu quero meter o pé! Mas escapa por onde? A gente não chegou nessa parte de escapar, né? Eu não sei. Escapa pelo túnel. Gente, pera aí que eu tô fazendo barra aqui, velho. Eu tô fazendo barra aqui, eu tô tentando treinar com calma por aqui. Cuidado, não vai fazer barulho. Não faz barulho. Ih, fiz barulho. Ah, não, ah, não, eu vi. Ele tá vindo e eu me escundo vindo. Ah, é possível que eu tenha visto também, hein? Gente, tem alguém aqui que tá morta. Meu Deus do céu, que medo. Vamos, vamos, vamos embora. Não, sai daqui, sai daqui. Tá ocupado essa merda, vai tomando... Ow, ow, que que esse bagulho é ao redor da minha tela? O que é que tem? Nossa, na moral. Ainda bem. Ah, por que tá amarelo aqui? Por que tá amarelo? Não sei, deixa eu... Ah! Ah, Tiffany! Oh, Tiffany! Oh, oh! Nossa, olha lá em cima, ele tá no segundo andar. Ai, Britney, eu estou confusa. Vai, passa, passa, porra! Ai, caralho, foi. Que cagaço do cara. Abri, galera, abri, galera! Bora! Ai! Gente, quanto mais barulho a gente faz, mais rápido o véio acorda. O que foi isso? É o véio gritando, cara. O coelho gritando, correndo. Uma outra coisa que eu descobri, família. Quando dá esse bagulho do véio e tu tá atirando o osso do chão, ele não conta. Tu pode atirar o osso tranquilo. Pode usar esse momento pra atirar um osso, tá ligado? Eu tô aqui fora, eu vou embora, gente. Gente, achei um lugar aqui pra fugir, aqui fora. Tô levando muita facada. Eu vou pular da janela. Você pulou aqui na frente. Nossa, eu tô morrendo, gente, me ajuda. Morre, sua vadia. Quer dizer, eu já tô indo te ajudar. O velho foi imobilizado? Eu imobilizando, eu tô com o velho. Vocês mataram um idoso? Não. É isso mesmo. Eu nunca farei isso. Cadê? Deixa eu ver. Ah, acho que agora ele entrou. É. Fica parado aí, não parado. Olha lá, ele. Olha aí, ó. Ah, não. Ele fica me cantando, mano. Fuck! 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 Isso pareceu do Patrick, mano. Vamos expor, já. Ah, mas que cara. Ok. Gente, ele não me viu. Vixe, você sabia que você tá andando em círculos, né? Não, esse lugar não vim, não. Ah, ah! Qual o seu nome mesmo? Eu esqueci. Eu sou a... Ah, foda-me, por favor! Não, não fe... Meu Deus do céu, eu me fechei com o cara. Eu sou idiota, velho. Aqui, escapei do basement. Ai, meu... Foda-me. Eu tô na casa, eu tô na casa, já foi mó tempão aqui. Então, eu cheguei agora na porta da casa. Velho, grita. Fuck you! Fuck you, motherfucker! Fuck you! Fuck you, man! Fuck you! I said motherfucking fuck! Tá batendo em você! Tá batendo em você! Toma no seu saco, seu botão! A gente tem que achar um fusível, sei lá, alguma coisa. Eu tô com um fusível aqui. Eu também tô, a gente precisa achar onde colocar ele. Como é que vocês sabem os objetivos? A gente vai apertando em tudo. É, aí do nada dá uns bagulho amarelo. Daí você fala, ah, tem que fazer tal coisa. Entendi, mano. É tipo aqueles mosquitinhos que vê luz e vai... Tá aqui em cima, ó. Tem como marcar? Oh, fuck! 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 F***! Tô tirando a bateria de cá! F***! F***! Não, meu! Eu vou fechar a porta errada, meu! Oh, meu Deus, meu! Britney! Britney! Fuck you, Tiffany! Oh, meu Deus! E você tem um negócio pra te trancar aqui em cima, ó? Eu tenho. Ai, eu morri. Minha menstruação atrasou, desculpa. Eu espero que ele grite e eu possa continuar abrindo a porta, pelo menos. Porque eu continuo falando. Para quieto, para quieto. Ele gritou. Mano, se você se mexer agora, a gente tá f***. Não se mexe. Não se mexe que esse cara tá tudo aqui. F***! F***! Calma, calma. Beleza, calma. Britney! F***! Sobrevive pro Kree, Tiffany! Ai, eu preciso de um fusível. F*** pra caralho. Eu tenho um fusível. Então bota o fusível ali, demônia. E como que eu desligo isso? Que merda é essa? Que p*** é essa, velho? Como conseguiu a energia de novo? Tem que fazer cada cor. É o quê? Eu não entendi nada. Não, pera. Eu entendi sim. Sou extremamente inteligente. Corre, 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 corre. Pronto. Pronto. Ganhou! Aonde? 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 Eu abri um portão e fui embora. Eu acho que vocês só precisam sair da casa. Já tá tudo aberto lá. É, tá tudo aberto. É só vocês saírem. Pula a janela, pula a janela, pula a janela. Pula a janela ali atrás, cara. Você tem vida. Tá, eu pulo aqui na frente, gente. Pode pular, pode pular. Pula a janela, calma aí, calma aí. Mas você tá descendo. Como que você tá pulando? Você desceu. Tá bom, ok. Vou dar a volta. Tá aqui, né? É aí, é brabo, é brabo, ó. Ó o cara ali. Eu vou pular, pula. Vai, Tiffany. Ó, olha pra frente aí. Olha pra frente. Vocês vão ter que ir tudo reto aí, ó. Vai, vai, vai. Passar pelo portão. Ah, tem que correr, tem que correr. Sai fora, sai fora. Levanta, vagabunde. Corre, passa aí por baixo, passa por baixo. Isso, vai pra frente aí, ó. Tem o portão aberto. Corre pra esquerda. Esquerda. Isso, direita, segue reto. Segue reto. Aqui? Passa por isso. Isso. Vamos, meninas. E agora? Aí, você pega esquerda, pega esquerda. Isso, direita, segue reto. Isso. Ali, ali, a luz verde. Onde tá verde, a luz verde? A luz verde. Vai, 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 vai. Ai, gente, pode passar. É isso, velho. Vx, esquerda, esquerda, Vx. Ai, papai, me deu o cartão de crédito. Ai, gente, eu vou ver a Tiffany. Ai, Tiffany, sou eu, só quando seu tabu. Parabéns, minha filha. Agora você tem o seu cartão black. Ai, gente, eu fuzi. Estou de parabéns. Você sobreviveu. Por que esse filho da puta tá dançando, ô desassado? Fudido, psicopata, pescopapa, desdossado. Arrubado, arrubado. Pô, seu pai tá com o dobro de ponto de todos vocês, hein? Quem abriu a porta pra você conseguir sair? Pô, quem é que ligou o fusível pra você sair? Tu ficou pegando o ossinho até o fim. Ó, eu não queria dizer nada, mas eu e a Tiffany, nós carregamos. Cala boca, é o seu vira-lata. Pega o dedo. Gente, não acha essa porra. Não vai achar, esse jogo é falido. Todo mundo de pé cantando que agora é a apresentação do alvo e os esquilos gospel. Vambora! Aperta aí, filho da puta. Ó lá. Pique quieto e escondido. Find useful índices. Unlock exits. Unlock exits. Unlock exits. Nossa, ela mandando uma picada. Descape da família. Vai, gente. Todo mundo, ó. Fazendo barra. Um, dois, três. Todo dia esses caras me trazem aqui. Nossa. Eu não quero mais esses coach ficarem dizendo pra fazer barra. Não, sai. O bagulho é crossfit, calistenia, irmão. Exatamente, gente. Eu quero malhar meus glúteos na academia. Seguinte, ó. Speed run, rapaziada. Bora de speed run? Vamos speed run, então. Speed racer, vambora. Preciso de uma gyoza. Você queria falar gazua. Fala de... Isso. É tudo, amigo. Mano, mas muda nada, velho. Gyoza. Sabe o que é mais irônico, mano? Eu tomei mais dano da facada do primeiro jogo do que de uma serra elétrica do segundo jogo. O cara da serra elétrica tá próximo e eu posso ouvi-lo. O cara da serra elétrica, eu tô trolando ele aqui. Ele quer matar. Pobre rapaz. Um homem está com a serra elétrica e você está rindo. Opa, dá pra fazer uma trepe. Fiz uma trepe. Trepe, gente. Não sei o que eu fiz aqui, foda-se. Ele tá aqui. Ai, piquiloc. Nossa, ele quase veio. Fiz uma piquiloc aqui, família. Uma piquiloc. Isso. Bem gostosa pra você, que eu sei que você gosta assim, Zavadier. Ai, cala mão. Ai, o Brad me falou tudo, tá? Não fala do meu Brad. O cara chama pão mesmo. Brad Pete, ok? Eu odeio esse velho, bolsominion. Ele está atrás de mim. Eu não tenho para onde fugir. Ele virou Faustão do nada. Olha como ele está atrás de mim. Olha só, bicho. Olha só. Olha essa fera aí, meu. Só pra vocês saberem, mapa novo, tá? É outro mapa, isso? É outro mapa. Eu não conhecia nem aquele, tá tranquilo. Embaixo tudo parece igual, tá ligado? Mas esse aqui, claramente, é novo. Ô, mano, tem umas bolas de boi aqui, cara. Cara, gente, gente, eu encontrei, eu encontrei meninos. Tem testículo de boi aqui, cara. Ai, ai, ai. Ô, Elis, vocês são a maior filha da puta. Estão em causa de Discord, esses filha da puta. Deslaçado. Eles não se estão me focando. Vai se f... Eu não sei, cadê o poço, mano? Mano, eu driblei. Mano, podem enfiar a cauda de Discord de vocês no c... Eu driblei muito. Tem metade de um carinha. Que pariu. Oi, Geodude. Mano, que merda é essa que ele está fazendo? Geodude? É, o cara não tem as pernas. Foda-se, foda-se, foda-se. Um enorme, um sonoro, foda-se. Ai, eu preciso achar uma guia de abrir. Ai, 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 tem alguém atrás de mim. Ai, é você, coelho. Eu reconheço a tua cabeça. Ah, tá, é você. Mano, eu preciso achar uma guioza. Meu Deus do céu. Eu achei a saída, gente. Você achou mesmo? Uhum. Então, por que você não sai? Porque eu estou abrindo aqui, mano. Então sai, então, duvido. Sai aí, então, para eu ver um negócio aqui. Abre mais uma. Mano, eu acho que eu achei a saída também. Basement, eles estão camperando a saída do Basement. Olha lá, velho. O cara está com a saída elétrica parada na escada. Mano, eu meti um picklock aqui dos guris. Aqui também. Gente, eu estou chutando o gerador para desligar. Quebra, quebra, porra. Quebra. Quebra, cara. Boa, boa. Gerador, torneio. Eu vou sair, eu vou sair. Onde que é? Marca para nós. Faz barulho, hein. Que se foda, não. Tchau. Mano, achei também. Estou indo embora. É isso. Os guris estão indo embora. Vamos embora. Vamos embora, caralho. Vamos embora, caralho. Vamos embora, fujo. Nossa. É nóis, pô. Calma, eu ajudo vocês. Eu ajudo, eu ajudo. Calma, calma. Deixa eu esperar. Eu estou vendo o Fuji fugindo ainda. Olha, deixa eu ver onde é que o ele está. Não, eu já achei uma saída. Eu estou pegando aqui o meu ferramento para abrir ela ali. Deixa eu ver onde é que você está. Mano, está um pouco difícil ver onde o VX está, mano. Aí, aí, entra aí, entra aí. Quase certeza que você tem que entrar aí. Aham, passa ali no arame. Passa o arame. Abre tanta porta, mano. Mano, agora você passa a porta aí do seu lado. O vovô vai gritar. Mano, você vai ter que dar a volta aí, você sabe. Achou. Tá, vai por essa porta aí. E a saída vai estar logo ali. Não, na sua direita, na sua esquerda. Ai, meu Deus do céu. Tem uma porta... Tem uma porta atrás, cara. Eu não vi, cara. Meu Deus, você está me deixando acelerado. Eu nem estou perto de você, irmão. Tá, você tem bagulho de vida. Use. Quem falta? Quem que falta? Ele bateu a porta. Tchau. Agora... Adeus. Não, eu morri, né? Ah, VX. Ah, não acredito. Corre, VX. Corre, VX. É aí, é aí. É aí, é aí. É aí. Não, 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 não. Ah, velho, como é que fica? Não, não. Nossa, foi logo os dois. Ai, 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 ai. Meu Deus, eles estão se matando. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. O cara estava campeando. Mano, vocês me fudam, mano. Eu te fudam, caralho. Eu te dei o caminho das férias, tu não seguiu porque tu é bull. Eu não segui porque é bull, caralho, mano. Eu estava fudendo. Tinha três caras atrás de mim, vocês foram tudo embora. Nem paz. Limpa as lágrimas, princesa. Ai, eu vou mesmo. Confira nossas camisetas. Link na descrição. Manda para os amigos no zap. Ou o bicho ruim vai te pegar.